Oi gente, boa tarde, aqui é a Simone. Pra quem tá nos acompanhando, nós estamos postando vídeos regularmente de exercícios, de rotina de exercícios que vocês conseguem fazer em casa. Esses vídeos envolvem mobilidade, alongamento e condicionamento físico. Os vídeos estão sendo postados em ordem, nós temos 21, 2, 3, cada um tem um nível de dificuldade diferente, mas também sugere adaptações, então vocês podem fazer em casa, pode mudar as séries, pode mudar as repetições, de acordo com o condicionamento físico de cada um, tá bom? Hoje a gente vai postar o vídeo 3, se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato com a gente, vai ser um prazer tentar ajudar. Obrigada. Stop. Gente, a gente vai começar com os vídeos de aquecimento, tá? Pra o treino de hoje, o que vocês vão precisar é só um colchonete mesmo ou uma toalha pra vocês forrarem no chão na hora que estivermos fazendo os exercícios de solo, tá bom? Então, vamos começar. O nosso primeiro exercício vai ser polichinelo, que quase todo mundo já tem, já fez em algum momento da vida, mas vamos lá, séries e repetições vão estar disponíveis no link abaixo, no treino que vai em PDF, então é só acessar lá e vai estar disponível pra vocês todas as informações de séries e repetições e adaptações, tá bom? Então, vamos lá, polichinelo, vai estar parado, perna reta, sobe e desce. Então, quando você abrir a perna, o braço sobe ao mesmo tempo, certo? Esse é o movimento. Esse movimento vai subir seu atimento cardíaco, vai te dar, vai ajudar você a aquecer e a se preparar para os exercícios que vêm logo em seguida, tá bom? Próximo exercício, knee high. Então, o movimento é um joelho, vai subir de cada vez, tá? E aí, para aumentar o nível de dificuldade, a gente coloca um pulinho entre um movimento e outro. Então, vai ser uma corrida. Isso. Certo? Vamos para o último exercício da parte de aquecimento. Agora, você vai pegar a sua toalha. Ok? Gente, agora a gente vai fazer o último exercício da parte do aquecimento, tá? Que vai ser o sit-ups. Para isso, vocês vão precisar de uma toalha ou de um colchonete, tá bom? Então, vamos lá, tenha certeza que as suas costas, principalmente a sua lombar, estejam em contato com o chão, tá bom? Então, você senta lá, mantém os dois pés no chão, segura. Quando eu faço o movimento, a minha lombar é a primeira parte a tocar no chão, tá bom? Vamos lá, vamos para o nosso primeiro exercício da parte do workout, tá? Agachamento clássico. Eu agacho todos os dias. Agachamento é um dos exercícios mais completos que tem. Então, provavelmente, quase todos os programas que você seguir, seja meu de qualquer outra pessoa, vai ter agachamento, tá? Então, vamos lá. Pé todo no chão, mantenha o tronco reto e mantenha o peso no calcanhar. Evita jogar o peso para frente ou arredondar as costas, tá? Mantenha as costas travadas, abdômen firme e desce. Subiu. Desce. Subiu. Mantenha um ponto de visão mais alto que é para você evitar em olhar para baixo e arredondar sua cervical ou sua torácica, tá bom? Desceu, sobe, desceu, sobe. Lado. Gente, o próximo exercício é flexão, tá bom? É uma posição pranchada. O que você tem que ter certeza é que você mantém o seu abdômen travado o tempo inteiro. O objetivo é que o seu peito chegue no chão antes que a sua barriga ou que a sua coxa. Porque, na verdade, a sua coxa não toca no chão. Então, eu vou mostrar duas variações. Você pode fazer sem o joelho no chão ou, se precisar, adapta e coloca o joelho no chão. Mas a técnica é a mesma, tá bom? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora, eu vou mostrar a adaptação com o joelho no chão. Próximo exercício, avanço, tá? Eu vou dar o passo pra frente. Vou ter a certeza de que todo o peso do meu corpo tá no calcanhar da perna da frente, tá? Então, eu vou dar o passo, vou dar o caminho correto. Vou descer. A perna de trás vai começar o movimento. E aí, na hora de subir, eu empurro o calcanhar da perna da frente pra me ajudar a subir. Volto, troco de lado. Então, desço. Joga a mão. Chego mais perto do chão. Volto e troco o lado, tá? Esse é o movimento. Cuidado. Vamos lá. Próximo exercício, avanço, tá? Eu vou dar o passo pra frente. Vou ter a certeza de que todo o peso do meu corpo tá no calcanhar da perna da frente, tá? Então, eu vou dar o passo. Vou dar o caminho correto. Vou descer. A perna de trás vai começar o movimento. E aí, na hora de subir, eu empurro o calcanhar da perna da frente pra me ajudar a subir. Volto, troco de lado. Então, desço. Joga a mão. Chego mais perto do chão. Volto. E troco o lado, tá? Esse é o movimento. Cuidado. Oi, gente. Próximo exercício, o motão climb vai ser de posição pranchada e vai ser alternando a perna, tá? Vou mostrar pra vocês. Vamos no chão. Traz o joelho. Então, coloca a mão no chão. O mais importante é que o pé não toca no chão, tá? O joelho sobe alto, o pé não toca no chão. E o meu quadril tem que estar alinhado na altura do meu ombro ou um pouquinho mais baixo do que a linha do ombro. Nunca mais alto, tá? E aí, gente, vamos lá. Burpe, tá? Eu vou fazer de lado pra vocês. Vocês vão colocar a mão no chão, tá? Pula pra trás. Faz uma flexão. Sobe. Pula com o pé do lado da mão. Fica de pé. E salta. Então, é isso, ó. Gente, próximo exercício. Agachamento com salto, tá? Então, eu vou agachar. Na hora que subir, eu já vou saltar. No que eu salto, eu já desço agachando. E tenha certeza que quando você tocar no chão, o seu joelho esteja flexionado, tá bom? O movimento é esse. E aí, gente? Próximo exercício. Plank upside down, tá bom? Então, eu vou estar na posição de prancha, eu vou subir pro mainmaker e depois descer pra prancha de novo. A mesma coisa se precisar colocar o joelho no chão. Então, eu vou mostrar as duas alternativas, tá bom? Próximo exercício. O mais importante é vocês terem certeza que quando você colocar a mão no chão, o seu cotovelo, a sua mão vai entrar pro lugar onde tava o cotovelo, tá? Então, se você tiver nessa posição, você vai descer e sobe a mão pra onde tava o cotovelo. Tenta mover o quadril o menos possível. Tenta estabilizar o quadril, tá bom? Gente, estamos chegando quase lá, tá bom? Fica comigo. Agora eu vou mostrar os exercícios de abdominal e pro core. Eu vou dar duas opções, um pouquinho mais difícil e uma um pouco mais fácil. E aí, vocês decidem, de acordo com o funcionamento físico de cada um, qual vai ser a opção que vocês vão escolher, tá bom? Primeiro eu vou mostrar o canivete com a perna esticada e depois eu vou mostrar com ele descarpado com a perna dobrada, tá bom? Oi gente, vamos pro último exercício, um exercício de cor. Vamos fazer prancha lateral. Mesma coisa, eu vou mostrar duas opções. Uma com as duas pernas juntas e uma com a perna levantada, tá bom? Gente, é isso aí. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, tá bom? Obrigada. E aí, você vai fazer prancha lateral. E aí, você vai fazer prancha lateral.